Eu já tenho o meu primeiro convidado aqui em estúdio, também já tenho a Kendra, a Kendra que vem cá falar sobre o seu projeto, mas antes a nossa conversa é com o Eli Frescando, ele que tem estado a enfrescar o movimento hip-hop no município de Kazanga, rapper há muito tempo, dos primeiros convidados que o programa Showtime teve desde a sua concepção, então é sempre um artista que é muitíssimo bem recebido aqui na nossa casa, Eli Fresco. Mfm, estamos aqui um projeto de Nova Vida, Kazanga na casa, Curto, é sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer recebendo você também, principalmente hoje, no dia em que o Petro Atlético es ganhe campeão. É complicado, o povo tem que entender que há os que tentam e fazem sempre, e bem. Nosso clube faz mesmo bem, faz bem! O еще time ao lutar, tenta se complicar, Mas o Petro tenta fazer sempre a parte dele Somos bicampeões Seríamos tricampeões Porque Seríamos tricampeões se não nos tivessem Roubado o campeonato De 2021 na época da Covid Sim, sim A Federação Angolana de Futebol Precisa aceitar Que falhou E entregar aquela taça de campeão nacional Ao Petro Atlético de Luana Adiciona só já Foi um roubo Isso é um roubo Em qualquer parte do mundo Não nos esquecemos E hoje como o Petro é campeão Estamos só a recordar-vos A FAF roubou um campeonato Ao Petro Atlético de Luana Eli Só para saber Como é que está o Eli Fresco? Estou fixe Burné um pouco Por um time a fazer algumas cenas E graças a Deus tem algum pessoal Que gostaram da cena E vieram com propostas novas Estamos a tentar apertar Um que já quer cuidar das tuas cenas Um que quer injetar Um boi Isso é bom A gente tem que parar E tem um projeto Um plano de trabalho Para que as coisas não saiam só Quando o artista lutar A fazer tudo Fica muito pesado Muito pesado E também para nós que não estamos habituados Tem uma equipe Você sente tipo que Se fosse por mim aí já estaria Mas temos que ter paciência Porque ele está projetado Está tudo na agenda Sabendo os custos A contabilidade Os riscos Porque sempre é investimento de risco Apesar dele saber que você tem talento E alguma coisa pode dar certo O talento só não vence Talento é preciso estar acompanhado Por dedicação E disciplina também Disciplina E respeitar o tempo Não basta ter talento Talento não é nada Mas eu sei que tu tens um projeto novo Apresentado no dia 1 de junho E o Pipo já está Já está até cansado Toda hora a falar da promo Promo Mas a data não dependia só de mim Agora já posso dizer Que dia 1 Podemos Meter nas plataformas E aí vamos fazer o show de apresentação Vamos para a TV Vamos para a rádio Para expandir Para expandir Eu espero que seja a última vez Já está aqui Porque ainda vamos Vamos falar de coisas Adicionais A EP Envolvendo a EP Estamos a falar de história De apresentação Espero voltar e falar Quem são os convidados E a coisa vai estar fixa Lanças uma EP Com quantas músicas? Nesse caso Lancei com 6 Para facilitar a promoção Quantas? 6 6 músicas? Sim Quem participa? Participou a Sasha Jr Apenas uma menina Que vivia na sorte E está cá Aproveitei Ok Tem uma voz linda A música está aí Fizemos um R&B Dove E apenas Ali E a produção Tendo Cascavite Tendo Leonardo A partir da PDE Studio E aí também Como abrimos Um home studio Também estamos a tocar Nossas cenas Fazer nossas produções Você dá caminho Para dar mais força A tua cena Hoje ouvimos uma música E hoje não é para falar muito Hoje eu quero ouvir Mais uma vez Hoje vamos tocar mais as tuas músicas Nós vamos até perto das 18 horas e 50 minutos A primeira música que ouvimos Que título tem Positivo Positivo O que é que positivo traz aos teus fãs? Que eles devem saber que quanto mais Quando tem alguém a criticar a tua cena Isso é positivo Porque aí dizem As reiras Querem ser amigos Não sei o que Isso é negativo Mas Se as reiras se incomodam Com alguma coisa que tu fazes Quer dizer que é positivo Então é nesse sentido É importante É importante um artista ter reiras Não é? É importante E o reirismo Às vezes é um disfarce de amor Ok Só que ele não consegue Não pode demonstrar Então ele tem que vestir uma capa Para estar melhor naquelas vestes Para mostrar que é teu reira Mas acho que se não fosse reira A gente não estaria aqui Ok E esta música que está por baixo Qual é o título? A primeira que ouvimos Essa é o positivo É a que ouvimos há pouco tempo Ok Essa é a com a Sasha Essa é o eu ou ela É tipo aquele tipo de relação Tu tens tua dama Temos nossa dama E estás a gostar talvez de alguém Não temos nossa dama não Tu tens a tua dama Não tenho a minha Ok Obrigado Só para ficar claro Não estamos aqui a partilhar Nenhuma É, é, é A ver ter conhecimento É Tu tens uma baby E tu vais ter com ela É pá É pá Gostei de ti Mas relativamente conhecimento Que sei que tens dama Gostei de ti Mas sei que tens dama Mas a gente não pode Tá vendo? Vamos ouvir É Vamos ouvir esta música Só para apimentar os ouvidos Dos nossos ouvintes Durante um minuto e trinta segundos Primeira mão Essa é a estreia Estreia? Estreia Eu não levei Eu guardei mesmo Para o showtime Tudo Vamos ouvir um minuto e meio Desta música E depois ela fecha Então prestem atenção Então prestem atenção a esta música Eu tenho a minha dama O Eli tem a sua dama A dama sabe que o Eli É casado Até porque eles põem o anel De esposo Fiz um ano Semana passada Então ainda assim Ela aceita Sair com Eli Curti do Nigga Mas Ela disse que não vai dar Porque tu tens a tua dama Ok Não se esqueçam Os tremos Isso que fizeste é o que? Isso que fizeste é o que? Abate É mesmo abate Olha Como as pessoas não viram Você não precisa Estamos ao vivo Olha Um recado Um fã Que gosta muito da medicina Francisco Mille É um nigga Que está esperando O que vai vir Ele está assílio É assílio também Desse programa Ok Mille Ouve bem esse mal Ouça essa música Acho que estás ali mesmo Não se esqueça Hoje nós teremos freestyle E isso será pesado Nós teremos o Mafia Joker Teremos o puto Cléusio O Cléusio já tem o meu voto Antes de fazer o freestyle Só por causa da coragem Que o rapaz tem O Cléusio é um bebê ainda É um puto Mas é muito Muito bom E teremos o Blackshine O Blackshine já é um craque Que toda a gente conhece Mas ainda assim Hoje eu não voto ao Blackshine Eu vou começar já a derrotar Psicologicamente o Blackshine A partir de agora Meu voto vai para o Cléusio Ele A música Eu ou ela Eu ou ela Ela manda decidir Pausa 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 Ok 18 horas e 45 minutos Esta é a música Eu e ela De Eli Fresco E a Sasha Gostei da voz da menina Por acaso Ela canta estupidamente bem O Congo conhece O Congo conhece Conhece a Sasha Conheço Conheço bem a menina Passou pela Congo Record Há alguns meses Super talentosa Super talentosa Big props aí a Sasha Aproveito para mandar um shoutout E também ao Hamilton James O aniversariante do dia Longa vida para ti Tudo de bom Muito sucesso E que todos teus trabalhos sejam multiplicados sucessivamente em sucesso Conhece as tuas lutas Conhece as tuas lutas Sei bem o que é que tu tens feito pela tua arte Pela tua cultura que muito amas E eu sempre que puder dou-te o meu suporte possível Eli Esta segunda música Contaste aqui Praticamente a história Mas eu A minha questão é Por que o dia 1 de junho O dia das crianças Dia 1 de junho Procurei Não Não Todo mundo Todo mundo foi criança E até não olhei muito por ser Dia da criança Embora que seja importante Porque também é um dia que eu vou fazer uma doação no Portume Ok Para os putos Então quero levar material didático Para os putos E acho que vai casar bem De noite sai De dia eu vou entregar algumas cenas Para os putos Para os vizinhos Porque já não estou lá Já não estou a viver lá Do período da tarde ou da noite Da noite Ok Amanhã tu tens atividade Pode ir lá e trazer alguma coisa E à noite estou a disponibilizar a cena Ok, bom Tu já não estás no Kazenga? Estou no Kazenga Mas saí só do Kurturro Ok Fui para o lado de onde está o Congo Estou perto do Congo Ok Para facilitar o trajeto Boa Boa A segunda música Que nos foi mostrada hoje Pelo Eli Fresco Eu e ela É uma música muito boa É uma música que eu peço Que bem promovida Pode ser muito mais ouvida Pelos teus seguidores E não só Eu sou um pouco Transcender o público Tipo de público Que habituei Posso transcender mais Tem mais meninas A ouvirem a cena Porque as meninas Que ouviram no estúdio Amaram muito Porque é o que ela queria dizer Talvez não trouxe Que estava atrás dela Já tem dama Mas ela não está conseguindo dizer Se mambo Mas hoje há muitos casos De mulheres que tenham Parceiros E ainda assim se relacionam Com outros homens É mais o inverso Há mais homens Há mais homens Há mais homens que vão Com relação Seria Há eles atrás De meninas que Não querem ter relação Seria Porque tem muita gente Que já está atrás Lhe mete confusa Ela não quer ter compromisso Não assume quase ninguém Então ela fica assim Na nuvem Sabes Há um tempo Há sensivelmente Dez Dez anos Estimava-se Que pelo menos Um homem Poderia ter Sete Parceiras Por causa do número Elevado Elevado De mulheres De lá pra cá Muitos homens Começaram a deixar De ser só homens Começaram a ser também Mulheres Hoje há muitos homens Que fazem bem O papel de mulheres Então hoje Há pelo menos Uma média De quinze mulheres Para um homem Então a infidelidade Começa a ser aos poucos Implementada Aqui De uma forma Incon consciente Mas Daqui a pouco Daqui a pouco Mas temos poucas meninas Temos poucas meninas Querem ter um relacionamento sério Ultimamente Ou então já estás a te contradizer Ou são os homens Ou são as meninas Os homens é que traem mais E as meninas preferem Eu disse Pela pressão que tem entre os homens É mais fácil Encontrar uma menina Com quatro relações Do que um homem Com quatro namoradas Ah é? Sim Eu posso dizer isso Com experiência Aqui com o Congo E tudo mais Hoje Qual é a terceira música promocional Oh Elie Frescano Isso é azar Olha eu não frequentar assim Porque eu não estou entendendo Oh veja só Esse toque Vamos lá Cada um fala Talvez Talvez estás a olhar Porque é isso que acontece sempre Mas eu estou talvez Olhar de outro jeito Tá vendo? No outro ângulo Ok Para quem entende filmagem Para quem entende filmagem Estou olhando em outro plano Em outro ângulo É normal Mas agora a próxima música Como perguntaste Vamos ouvir a voz do pai Vamos fechar com esse freestyle Essa música qual é? Isso é um freestyle? Isso é um freestyle Para dar o som aqui Só um pouquinho Mais som Mais som aqui Mais som Mesmo aqui na casa Não está fácil Tá vendo? Não está fácil Mais mal J.Casca Vê como é que é Se o rap é um gás casca A cada mix que eu lanço Ninguém supera Fica rasca Vocês me devem respeito Mais um danço Do teu ídolo Só no minuto Eu faço o dobro Eu tenho um rap case na mão Otário Presta atenção E se eu deixar cair Otários vão ficar sem direção Sem inspiração Sem imaginação Para fazer rap Rap a meu nível aqui Eu sei contar Nem chega a set Curte está-se bem Aumenta mais do escudurista Rimo que me convence Esquece os topes elitistas Tens que ter barras de aço Para aguentar Os meus remates Nunca me faltam linhas Cresci com 10 alfaiates Regular não é fácil Ser o Eli Cada anos e anos Mas nenhum fã Caga para mim Dia que passa Gotou Sempre evolui Não é à toa Que até ossos Se deslocam para me ouvir Mexo com as tuas situações Quando ouves meu rap Longe dessa discussão Entre o boom-bap e o trap Esquece as visualizações Tenta fazer bom rap E se desca as condições De todos os anos Ser whack Sou o quadro Que me respeita E sabe bem quem eu sou E todo beat Me obedece Não importa Só troco o flow Sou bruto nas palavras Nas barras Contém chapada Não sou fruto Dessas gravas Que os raps Que não cantam nada Ser o rap do momento Deixos por X Quanto a mim Não faço o momento Sem fazer rap Não foi igreja Mas Seu talento é divino Drop nisso Quando rimo Sempre ensino Não canto de swag Porque sinto que não é preciso Eu não visto marcas Mas marco vidas Quando rimo Eu digo que os raras Como se fossem inimigos Os raras Hoje já bombam comigo Antes me falavam mal Agora sou elogio Mas não me iludo Isso é nulo Nem mudo a minha direção Escondido Para o contudo Corrimo com perfeição No boca tudo Para ter tudo Costento no coração Na noite tudo Eu mudo o mundo Quando caio num refrão Na nova escola Estou trabalho Não passam da introdução Ok 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 Bicho do Casca Matrou para o WhatsApp 18 horas e 52 minutos Não se esqueçam Daqui a pouco A próxima convidada Tiremos 20 minutos De conversa Com a Kendra Ela que lança O seu próximo projeto Na sexta-feira Já desta semana Hoje é domingo Primeiro dia da semana Mas já senti saudade também Preparem-se Diga Eu também Eu também E olha E a Kendra Não somos só Enquanto artista Ela até foge Das redes sociais também Está a ver Ela vai ter que justificar Isso daqui a pouco Está pesado Kendra Boa noite Olá Olá Boa noite Mega boa noite MFM Boa noite Luanda Ok É a Kendra A Kendra Que também fez parte De um projeto Muito bom De promoção E divulgação De música rap Com Um grande 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 apresentador Alguém que eu respeito Muito E já agora Um big props Saiu meu mano reverendo Durante um tempo Fizeram uma excelente dupla Agora no outro projeto Mas daqui a pouco Já falo com a Kendra Ele frescando A terceira música Vai tocar já já Mas eu quero que deixes aqui As tuas páginas Os teus contactos Para shows Para quem te queira ter Nos próximos dias Para algum evento Eu estou disponível Estou disponível Para trabalhos Ideias Eventos Participações Já estamos aqui Sempre a nos superar Pode puxar no Facebook AliFresco Instagram AliFresco O novo número Para contar O meu contato Nesse caso 945-42-38-89 Já estamos On E mais novidades A gente vai postar Obrigado Showtime É tudo nosso Continuem com essa força Da agarração pelo movimento Eli Tu podes ficar aqui Até as 20 Na boa Então vais te sentar Lá do outro lado Na boa Pra poderes fazer parte Do nosso corpo de jurado Na boa Mas vai passar o último som Claro Claro Tem que passar Vamos ouvir a última música O Rito E aquele som que gostaste Boa da vez Que eu deixei aqui A voz do pai Sim É a voz do pai Que toca Ok Os mamis que gostaríamos Dizer do nosso filho Mas não estamos conseguindo Estamos metendo na música Espera aí Ainda não saiu Do Do O som saiu Aquele som saiu No projeto anterior Faz parte desse projeto Boa Então Eli Fresco Tchau Até a próxima Abraço pra minha dama Deve estar a ouvir Pode ser Móli Tamo juntos Um beijo Fresco que está na casa Jesus Vizinho que te deixei Também a ouvir Jackson Lee O boss que está metendo Com o bolo Doutor Martins É tudo nosso É tão fofo Ver um homem apaixonado A falar Ok Ele ainda está mesmo Apaixonado Sabes Parabéns Parabéns Vamos ouvir a música Do Eli Fresco Que vem neste projeto Eli Sabes que não disseste Qual é o título Do teu projeto Está lá Está sim Eli Frescando o meu rap Ok Eli Frescando o meu rap Projeto a ser lançado No próximo dia 1 Junho Ele Frescando o meu rap Fica com a última música promocional deste projeto E quando regressar Regressamos com uma das músicas promocionais da Kendra também Kendra Desculpa Kendra qual é o título da música que vamos tocar Para abrir a nossa conversa Vamos começar com o Boss Boss Ok Voltamos já já E a seguir Temos Boss Diretamente da Petty Line Do My Nigga Reptile Kendra Kendra Helecques Elecques Temos 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 Temos